Opa, tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos terminar a nossa calculadora nesse vídeo. Falta porcentagem e falta teclado, né? Então vamos cuidar de porcentagem e teclado. Vamos lá. Porcentagem. Primeiro, deixa eu te mostrar numa calculadora que está pronta o que faz a porcentagem. Essa é a parte mais importante. Eu vejo um monte de gente aí começando o software sem primeiro entender os requisitos. Legal? Então vamos lá. Vamos para as experiências aqui. Olha só. Vou pegar, por exemplo, o número 800 mais 50 e vou clicar no porcento. Ok? Então quando eu clico no porcento, ele calcula a porcentagem do registrador que está na tela aqui, né? Usa isso como uma porcentagem em relação ao anterior. Então ele fez 800. Quanto é 50% de 800? É 400. Qual era a operação? Mais. Eu tinha apertado mais. Então ele fez 800 mais 400. Legal? Vou tirar 50% disso aqui. Menos 50%. 600. Legal? Agora, o vezes e o dividido são diferentes, tá? São diferentes disso aqui. Então eu quero calcular quanto é 30% disso aqui. Então eu faço 30... Oh, perdão. Estava 600 na tela, né? 600 vezes 30%. Aí ele faz a conta muito simples. Ele divide por 100 e executa a operação. Então ele fez cálculo de porcentagem igual você aprendeu na escola. Ok? Então eu vou fazer aqui, por exemplo, olha só. 50 dividido por 50%, tá? 50%. Então é 50 dividido por 100. É 0.5. Dividir por 0.5 é igual a multiplicar por 2. Então tá lá. Deu 100. Beleza? Fácil. Simples, né? Vamos implementar no código aqui para você ver funcionando. Então, aquele método input, esse aqui. Ok? Ah, sim. Outro detalhe interessante. É, se eu colocar um número qualquer aqui e apertar porcentagem, ele basicamente não vai fazer nada. Vai simplesmente resetar o x, tá? Então, no nosso caso, a gente acha até que isso é um problema de usabilidade. Eu vou ignorar a porcentagem. Ah, não vou. Então aqui vamos fazer assim, olha só. Input. Se é igual a porcento e tem uma operação pendente, E se a operação é mais ou menos? Se a operação for mais ou menos, eu vou fazer o seguinte. O x vai ser igual a Multiplico o x por y. Lembrando que eu tenho que passar no parse float aqui, né? Porque x é uma string. E divido por 100. Cálculo de porcentagem igual você aprendeu na escola. Beleza? Para precisão 12. E aí, se eu rodei to Precision, eu preciso fazer parse float assim. Ok? Todo aquele cálculo que eu tinha feito lá embaixo, eu faço igual aqui, só calculando a porcentagem. Em seguida, eu chamo execute. Vamos testar. Ah, tô aqui inesperado na 66. 66. Opa! Isso aqui é assim, né? Então, vamos lá. 200 mais 30 por cento. Tá lá. Funcionou. Menos 50 por cento. Funcionou. Beleza? Agora, eu vou fazer a multiplicação e a divisão. Se não... Copiar essa linha ali, que vai ficar mais fácil. E eu não multiplico pelo y. Simplesmente calculo o x dividido por 100 e executo o cálculo. Vamos ver se é isso. Então, vamos lá. 250. Quanto é cinquenta por cento disso? Vezes cinquenta por cento, cento e vinte e cinco, ok? Dividido por cinquenta por cento. Voltou a ser duzentos e cinquenta. Tá pronta a nossa calculadora. Tá funcionando, legal? Agora, vamos fazer assim, olha só. Aqui no final, eu vou criar uma propriedade no meu objeto view, chamado mounted. Para você ver. Olha lá. Mounted é executado automaticamente quando o view é atribuído, é montado, né? Como diz o jargão do view, aqui em cima, em cima do HTML. Então, aqui o view está pronto para uso. Não precisa de return, né? Só isso mesmo. Então, olha só. Como agora o view está ouvindo o objeto window, quando eu digito teclas aqui, ok? No meu teclado, eu estou vendo aqui o código dessas teclas. Legal? Isso aqui não funciona com ESC, Backspace, porque é keypress, né? Então, ao invés de keypress, eu vou usar keyapp. Legal? ESC, Backspace. Backspace, muito bom. Então, aqui a gente vai fazer assim. Aliás, o que é ESC, Backspace? ESC não tem isso na minha calculadora. Não tem isso na minha calculadora. Então, vamos keypress mesmo, porque isso aqui vai facilitar a nossa vida aqui. app.input, string.fromsharcode. Será que é assim que escreve? Deixa eu ver. Vou apertar a letra A. A é 65. String.fromsharcode. É isso mesmo. 65 vai me retornar A. Olha lá que lindo. Legal? E aí, o cara pode estar aqui... Vou dar console.log, vai, que é mais fácil de eu inspecionar, né? Console.log. Não funcionou. Ah, tem um S a mais no keypress. Olha lá. Agora vai. E veja, agora se eu apertar com o caps lock ligado ou não, olha, isso aí dá uma diferença ali entre A e A, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos mandar sempre para lá to uppercase, desse jeito. app.input. Então, tendo feito isso, olha só. Se eu digitar um número... Ah, não é assim? Input. Deixa eu ver. Hum, eu não executei tipo uppercase. Aqui. Lá vai. Então, se eu digitar um número, olha... Sinal de igual, sinal de mais, isso tudo aí já está funcionando, beleza? Um, dois, mais três, igual 15. Tá certo, lá. Doze mais três, igual a 15. Beleza? Bom, tem umas coisas aqui que eu queria fazer. Por exemplo, a vírgula, ela deveria funcionar igual o ponto, tá? Porque, puxa, fica num lugar tão conveniente aqui do meu teclado. Então, vamos lá. Muito bem. Assim, o cara que tem o teclado brasileiro, não precisa ficar se preocupando e tal. Ele vai conseguir usar... Tá lá, beleza? A barra, eu quero que funcione igual o sinal de dividido. Então, para isso, a gente vai fazer assim, olha só. Aqui, nas operações, eu estou setando a operação já, né? Então, vamos fazer. Não, vou fazer desse jeito, não. Vou fazer assim, ó. Se o i é igual a barra, o i é igual... Eu acho que vou achar o sinal de dividido aqui, porque lembra, né? Eu preciso copiar e colar com viar aqui, olha só. Desse jeito. Por consistência, eu acabei de fazer aquele negócio do ponto e da vírgula, né? Mas, vamos deixar igual. É bom ser consistente, né? Então, se for vírgula, ponto. Se for a, ac. Se for enter, igual. Vamos ver se isso funciona. 5.5 dividido por 3. O enter não funcionou. Vou apertar igual. Igual. Uhum. Então, na hora de dar console.log lá... Eu vou fazer assim. Porque aí vai dar para eu ver o que está chegando. Hum. Nada. Que interessante, né? Por quê, hein? Console.log e... KeyCode. Então, quando eu aperto o enter, é 13 o KeyCode, né? String.fr. CharCode 13. É uma string vazia. Não vem enter, né? Eu esperava que viesse uma quebra de linha. Então, a gente vai fazer assim. , né? Vamos lá. Beleza, aqui eu consigo tratar o input. Então, olha, se veio 13, eu vou colocar igual lá. 2 mais 2, Enter. 4. Olha aí que lindo. Muito bom. E aí, uma boa calculadora tem que ter uns jeitos fáceis de usar no teclado. Então, eu vou trabalhar lá. Falta só poder inverter, né? Esse aqui. E o porcento também que eu não tenho, né? Esse aqui eu vou usar a contra barra para ele. E aí, puxa, falta um help para isso, né? Mas tudo bem. O contra barra em JavaScript tem que ser assim. Contra barra. E aí, puxa. 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 O meu vezes do teclado numérico não está funcionando, hein? Por quê? Ah, claro. Porque o vezes é um x e não um asterisco. Então, vamos lá. Se chegar um asterisco, coloca um x no lugar. Vezes 50%. Olha aí, funcionou. Espetacular. Limpa a calculadora. Tudo funcionando. Dá para usar com o teclado. Perfeito, hein? Muito bom. Vou reescrever um blocozinho de código aqui. Está vendo esse trecho aqui, pessoal? Isso aqui eu prefiro muito fazer assim. Olha só. Opa. 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 Ah, não pode chamar I aqui a variável, porque já tem uma I lá em cima, né? Vamos ver se continua funcionando. Tá aí, continua funcionando, só que agora, se eu precisar mudar de ideia depois, acrescentar replaces, colocar novas teclas, eu vou mexer só aqui nesse array. Acho bem, bem mais simples, beleza? Bom, é isso aí. Não é um projeto avançado, não é um projeto complexo, mas é um projeto, inclusive, que tem muita gente que tem que fazer na faculdade e se aperta para fazer. Então, tá aí, acho que dá para mostrar alguma coisa. Você pode, inclusive, usar essa sequência de vídeos para mostrar JavaScript para um iniciante. O cara está olhando, puxa, estou começando a entender, já sei o básico, já entendi algoritmo, mas não peguei esse lance de view, de como é que vincula a interface com o algoritmo e tal. Queria ver um exemplo um pouquinho mais complexo. A calculadora pode servir, beleza? O que você achou da série? Deixa seu comentário aí. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri